Salcindo, como foi o ano de 2011 para o senhor vivendo a fé ensinada dentro do Ministério Mudança de Vida? O ano de 2011 foi como o ano de 2010, que nós chegamos nessa igreja e vimos que aqui é praticada uma fé diferente, uma fé de resultados, mas que depende da busca, de uma busca intensa de jejum, de oração, de envolvimento, e como foi pregado hoje, de você buscar querer Deus, não somente a bênção, mas querer Deus, e por trás de tudo isso envolve muito comprometimento, muita busca, muita dedicação, passar o seu tempo aqui na presença de Deus, vindo na igreja nos momentos de oração, de jejum, passar a noite aqui, colocar os seus filhos até para dormir dentro de um carro, passar a noite dormindo dentro de um carro para que você possa estar aqui na presença de Deus, e buscando ele em primeiro lugar, para você poder, em consequência, ter as suas conquistas. Diante dessa postura do senhor, o senhor entendeu rápido o que é viver pela fé e exercer essa fé, e em função disso, vieram os resultados, as vitórias, as conquistas? Desde quando a gente chegou aqui, que a gente começou a lutar, é só vitória atrás de vitória. Eu recebi uma proposta de trabalhar no exterior, uma empresa da Ásia me chamou para poder fazer uma entrevista, essa entrevista ocorreu aqui no Brasil, e quando eu menos esperava, eles me falaram que eu teria que fazer uma integração no exterior, e isso ocorreu assim de uma forma fantástica, eu não estava nem esperando por isso, porque às vezes a gente espera algo por aqui mesmo, no Brasil, mas veio assim, para a minha surpresa, veio algo tão grande que eu tive que fazer uma viagem internacional e ficar 90 dias fora, fazendo uma integração na Ásia. E isso tudo, a esposa aqui no Brasil, na mesma fé, no mesmo espírito, grandes vitórias, vivendo a fé que é ensinada dentro do Ministério Mudança de Vida. Com certeza, vivendo a fé, perseverando, confiando, que Deus, a gente passa por aflições, mas realmente Deus nos tira de todas, Ele cria meios que a gente nem espera, realmente os pensamentos de Deus são bem mais altos que o nosso, a gente não esperava, não é fácil, é uma fé realmente que depende de seu sacrifício, da sua dependência de Deus, não é estalo de dedo, é perseverando dia a dia, nós viemos para cá, éramos religiosos, conhecíamos um Deus sem resultado. A partir do momento que a gente se dispôs na presença de Deus, perseverando, honrando com dízimos, ofertas, na situação difícil e na situação boa, porque na hora da aflição que a gente tem que perseverar mais, a gente tem que lutar mais, porque Deus vai honrar. Então a gente conquistou a casa, a gente saiu de um apartamento minúsculo, para uma casa muito grande, nós trocamos o carro, conquistei a empresa, ele recuperou o emprego, e assim, ele viveu muito tempo numa mesma firma, semeou muito lá e não reconheceram. Quando ele perdeu o emprego, a sociedade disse que na idade dele seria muito difícil, ou até impossível ser recolocado. Mas Deus criou um meio, e através de um meio tão inusitado e tão rápido, tudo que ele não viveu, nos 22 anos que ele viveu na empresa, que ele se dedicou muito, mas não praticava essa fé, ele viveu em dois meses, veio essa empresa, e em dois meses ele já estava lá, ficou 90 dias lá, e viveu tudo aquilo que ele não tinha vivido, e que não tinha sido reconhecido, porque não manifestava essa fé. Então, é um preço, sim, de realmente perseverança e confiança em Deus, porque se nós confiarmos, perseverarmos, fizermos a nossa parte em Deus, com certeza dele é garantida. Realmente, 2011, o ano da grande colheita, não esperava, mas veio a grande vitória? Veio a grande vitória. É que nem ela falou, às vezes a gente não está esperando grandes coisas, mas Deus, ele nos surpreende a cada momento. Eu passei muito tempo dentro de uma empresa, almejando grandes possibilidades de crescimento, até de viagem internacional, uma coisa que nunca aconteceu, uma coisa que eu nem esperava mais, e Deus me surpreendeu com essa viagem. Hoje, eu fui fazer essa integração, e agora o objetivo é, aqui no Brasil, montar essa empresa e começar um negócio aqui no Brasil, para o ano que vem. É algo realmente grande. Muito grande. Muito grande. 2011, o melhor ano até então. Melhor ano até então. Felizes. Felizes.